A estrada até agora Enganaram nós, a presidente Diz que ia passar um cascalho aqui Falar na frente da escola Eu tenho que ir de pé aqui pra lá Criança passando aqui pra ir pra escola E isso é vídeo, você não tem ideia do cheiro O mau cheiro Agora Samuel Costa no Rally PVH Olha lá Porto Velho, deixa eu cuidar de você Eu me lembro No ano passado Eu era o seu namorado Me chamava de minha vida Quando eu levo, eu sofro Eu dei a minha vida E você, sem sentimentos Brincou com a minha cara E largou Então vá Senta, senta, senta Que cansei de sofrer Eu peço desculpas Se foi eu que falhei Eu só lamento Não quero sofrer No coração Prefeito, qual é o seu credo de religião? Tu é maçônico, católico ou protestante? A religião tem que ver Porque é o seguinte É amor ao próximo Ele não tem Cadê o amor ao próximo que esse prefeito tem E a mulher dele? Deixa eu cuidar de você Esse teu amigo é sem problema Foi chifre? Não, eu acho que foi de muita queda Então vá Senta, senta, senta Que cansei de sofrer Eu peço desculpas Se foi eu que falhei Eu só lamento Não quero sofrer Do coração Deixa eu cuidar de você Tá acompanhando aqui nas redes sociais, né? Muita polêmica aí Porque tem alguns cantos da cidade Que tão com alagações, né? E isso aqui que eu quero mostrar pra vocês Mais uma obra do prefeito Fez aqui, ó Resolveu Satisfeito de passar por aqui Tudo sequinho Como vai ficar Todos os outros pontos da cidade Pessoal, tenham paciência, viu? O prefeito Gochado está cuidando da nossa cidade Aonde está alagando Em breve não alagará mais Essa aqui é a segunda rua Menos transitável A mais melhor de boa Essa aqui é a melhor Que tem a Guajuvira ainda Essa aqui é a Rua Orucu A senhora sabe que ela Trabalhar na prefeitura E mesmo assim Ela com a cara e a coragem Ela foi Todo mundo Todo mundo No coletivo Eu percebi já E aí só porque ela falou pela comunidade Exoneraram ela da prefeitura Porque aqui não pode falar mal da prefeitura Pode não Não pode falar A senhora trabalha na prefeitura? Não, trabalho não Trabalho no mercado A senhora não tem medo também De ele vir aqui e lhe dar as contas, não? Fechar o seu comércio? Aí só vai dar por dentro Porque a vizinha só vai ficar sem comer Sem nada e tudo, né? Já pensei em fechar já Já? Já tô querendo fechar Porque não tem movimento, né? Não tem movimento Eu já tô querendo fechar Porque eu ia botar só um refrigerante E uns skin que eu consigo carregar na moto Agora a mercadoria é pesada Eu não consigo carregar Pra não me machucar Já caí três vezes nesse buraco Não quero cair de novo A senhora acha que ela fez errado? Que ela devia ter cuidado dela E veio da comunidade? Não, não fez errado, não E por que que deram as contas dela? Porto Velho Deixe eu cuidar de você Não sei Agora isso aí eu não sei lhe explicar Mas eu achei bonito Ela não desistiu, né? E meteu a cara? E meteu a cara A senhora vai continuar lutando pela comunidade? Vou continuar Já me ligaram oferecendo cargos Pra senhora ficar quieta? Já Mas eu só fecho se for com a minha comunidade Não adianta ninguém me ligar Dizer Eu fecho com você Mas esquece os problemas Não adianta Eu preferi pra minha profissão Que é técnico de enfermagem, né? Fazer minha profissão De que abandonar a comunidade Porque eu moro aqui, né? Toda a Câmara de Vereadores A favor do prefeito Isso nunca aconteceu em Porto Velho O que será que aconteceu Com a cidade de Porto Velho, Samuã? Tem uma frase que diz Que toda unanimidade é tola ou burra Eu me recuso a crer Que no universo de 21 vereadores Todos sejam tolos ou ignorantes Muito pelo contrário Eu acho que só faz um executivo forte Quando se tem um legislativo independente Agora é lógico que a gente tem que respeitar A independência dos poderes A harmonia Mas isso não quer dizer Que os vereadores devam necessariamente Obrigatoriamente Beber água na orelha do prefeito Iru Chaves Aí o retrato fiel do povo E lamentavelmente E toda tentativa de querer minimizar o transtorno Vai ser sempre no sentido de querer fazer politicagem Na altura do campeonato É muito pouco provável Que ocorra algum benefício Aos munícipes de Porto Velho Não houve uma discussão ampla Com os membros da sociedade E tá aqui, ó O povo Esse povo Que tá aqui no bairro Parque Amazônia Na zona leste de Porto Velho É que deveriam estar participando E o que ocorreu Foi que no dia 26 de dezembro Na última sessão ordinária De 2022 Botaram a toque de caixa E tá aí essa situação Que faz com que pessoas Aqui nesse bairro Pague IPTU de R$1.300 Sem nenhum tipo de assistência Do Poder Público É o IPTU dessa rua aqui, né É R$1.200 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 de IPTU dessa rua Pera aí, deixa eu ver se eu entendi Vocês tomando banho Vai sair o que vocês pegaram dessa água Foi? Só pra tirar o grosso, né Pra gente não morrer no caminho, né Tem que aguentar chegar em casa Pra chegar na UPA, né Nós tem que chegar lá na UPA Não, vai não, vai não Vai não Como é que é seu nome? Velho Seu filho compra pão lá no mercado Compra pão Quando dá por causa da rua pra passar Senão tem que ir lá no lixo Aqui é mais perto Mas quando desse jeito aqui Não tem como passar Mas a senhora me falou Que mora na outra rua Isso E lá na outra esquina É, na outra esquina Mas como é fofoqueira Aí veio aqui ver, né Vem ver, vem curiar um pouquinho Vem curiar, né Aquelas meninas que não querem aparecer ali São o que sua? Essa aqui é minha filha Aquela dali Ah, e a outra lá É só vizinha Fofoqueira também Isso Eu ainda não fui procurar Mas ano passado Veio 114 IPTU da minha casa Agora esse ano Eu não vi ainda Mas disseram que tá Mil e pouco A mulher tava falando pra mim agora Aqui a moradora vai pagar 1.200 Tem cabimento pagar 1.200 A senhora trabalha? Não Só o seu esposo Só o meu esposo Ele trabalha de quê? De vigilante Ganha quanto por mês? Azoável Azoável, né Mas ele tem que se virar pra manter a casa, né Tem que se virar Se não, você arruma outro também, né Não Não A mulher do prefeito Ela veio aqui na eleição Foi eleita deputada Você acha que agora, no verão Ele vai vir aqui mais ela Passar um cascalho Pra não acontecer mais isso? Ah, eu acho que não vem não Da minha parte eu acho que não vem Porque já tem bastante tempo que isso tá assim Não é de agora Não é de esse ano Nem do ano passado Ano passado tava do mesmo jeito Já tem uns três anos que não vem nem um aterro pra cá Eu prefiro morrer do que virar o mendo vereador Jamais presidente Esperamos aí que o prefeito de Porto Velho e sua assessoria Até a gente fazer o rali, ele tome providência desse local Aqui nós não temos nada contra o prefeito Na realidade a gente quer a befeitoria da rua Então, o Samuel tá aqui como convidado Gostou? Foi muito bacana tá aí reouvindo a demanda da população, né E tá nesse momento de descontração aqui contigo e com toda a tua equipe Samuel, você não levou uma pontuação boa da comunidade Quero dizer pra você que você é um excelente ator E a gente te premia com esse Oscar Obrigado Ainda tem aqui um troféu de brinde Eu participei do Rali PVH Obrigado Até fogo Você acredita que até o próximo, o próximo episódio O prefeito possa vir aqui com a sua assessoria Passar uma máquina aqui pra tentar dar uma melhoria Pelo menos calar um pouco esse clamor que a sociedade está pedindo Olha, com toda a audiência, Silva A gente espera que ele se sensibilize Que saia da sua zona de conforto e dê um mínimo de dignidade a essa população Mas não dá pra fechar sem fogo de artifício E champanhe de Didio, vamos lá Atenção E o bichinho que apita, hein Não tem champanhe, o orçamento não deu A gente pode ter esse sentimento de pertencimento à nossa cidade Cobrado poder público, ações efetivas Mas até é pena ressaltar que se alguns deles não conseguiriam a reeleição Certamente serão as dificuldades Serão as dificuldades em pagar a sua IPTU em 2025 Obrigado, Samuel Eu quero te chamar um menino aqui do Rali também A premiação para eles Quero dizer pra você que está do outro lado Que aqui um é feio, um é horrível e o resto é horripilante Eles que participaram, champanhe a vocês, a champanhe a gente Fala novamente o teu Instagram Caio da 650F Caipira do Grau Bombom do Grau Paulo Corvalan De vocês que destacou foi apenas um Que esse menino ele estava em maconhado Qual o tipo de produto Qual o tipo de produto você utilizou? Esse daí a gente não pode comentar Depois que o Gusmão se aposentou Não, pela minha agonição a gente não conhece ele não Talvez os outros devem conhecer Eu quero dizer pra você que estava na moto maior Você leva um Oscar pra casa Levou o Oscar Você também levou o Oscar Eu quero deixar aqui o espaço aberto Se vocês estiverem saudáveis na próxima semana Se algum de vocês não apresentar nenhum sitoma Que geralmente diz que demora dois dias, né Samuel? Pronto, tá aqui você participou, Caio Tá aqui você participou Eles dois que se destacaram e ganharam o Oscar Tá certo, tá certo Quero agradecer ao Johnny Fest Vem aqui o Johnny Fest Que ele veio de Transformer Porque de dia ele é homem E à noite ele se transforma, né? Senhoras e senhores Quero deixar também bem claro Que isso aqui não é financiado por ninguém A Didio não tem participação alguma Mas meu amigo Clay Não tem como fazer sem tomar um Didio, tá bom? E também, obrigado mais uma vez, Samuel Quero agradecer de coração Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Parabéns aí pelo trabalho Que Deus te dê muita saúde E se você ficar vivo semana que vem E não aparecer nenhum sitoma Você tá convidado de novo Tá bom, fechou então O que que pode dar uma água daquela? Leptospirose, malária, meningite Até gonorresse, brincar A dona Márcia falou que Essa água é tão violenta Que um cara caiu de moto e engravidou Ave Maria Eu já vi quebrar um braço Como é que tu quebrou os dois braços, menino? Tava andando de bicicleta aí Andando como? Tu tava carregando a bicicleta nas costas? Tava andando normal Aí a bicicleta passou por cima de ti Não E aí tu tava correndo? O que foi? Tava andando com os amigos Os amigos, os amigos E o que é que eu vou falar? Vai lá, Sabido É assim porque quem tem Deus no coração tem tudo E a gente se encontra no próximo episódio Valeu! Então vá Senta, senta, senta Que cansei de sofrer Eu peço desculpas Se foi eu que falhei Eu só lamento Não quero sofrer Do coração Porto Velho Deixa eu cuidar de você Mais uma obra do perfeito Fez aquilo, resolveu Satisfeito de passar por aqui Tudo sequinho Como vai ficar Todos os outros pontos da cidade Pessoal, eu tenho paciência, viu? O perfeito do Oxalto tá cuidando da nossa cidade Aonde tá alagando Deve não alagarar mais Deixa eu cuidar de você Eu sei, eu sei, eu sei de sofrer 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 Eu prefiro morrer De que virar o mesmo vereador Jamais presidente